O que é que a banda independente hoje em dia é foda, cara? A gente sempre quis fazer música, fazer o negócio. Quando eu comecei a tocar, a gente ia de um lugar para o outro carregando o instrumento, os pedais e o amplificador junto. E a gente, como a gente não tinha carteira de motorista, tinha que fazer tudo isso a pé, né? Nem sempre o pai estava disponível para... Tava de skate e ia empurrando. De repente o cara não sabe, né, cara, o quanto um passo antigo de boa disposição pode transformar hoje em várias pessoas dando esse passo, fazer um festival legal como esse, tá ligado? Pagar estúdio, tá ligado? Pagar música para fazer. Tu paga para tocar. Tu paga para tocar, com certeza. Não tem como tu ter uma banda independente, não tem apoio de ninguém. A gente não tem apoio de ninguém. Sempre houve um... Na nossa região sul, somos uma cidade operária. A gente sempre teve um capricho muito legal nas bandas. A gente sempre teve bandas que tocaram bem, que ensaiavam bem, que tinham um potencial muito legal. E é legal essas bandas, elas serem inseridas no meio, porque é só, pô, eles não estão brincando. Eles sabem que eles vão ter que tocar do lado de banda que estão tocando há 15 anos. Interesse? E eles estão fazendo bem. Quando a gente estava compondo as músicas, a gente estava tipo, pá, não vai rolar. Sabe? A gente tem música para fazer ainda, tem muita coisa e... E a cena daqui não está pedindo mais um som mais, sei lá, hardcore. Então a gente ficou, pá, um pé atrás. Mas a gente, ah, vamos tentar. Daí a gente começou a compor, compor, compor e compor rápido. E no primeiro ensaio a gente já viu que, cara, está acontecendo. Sabe? No primeiro ensaio, tipo, rolou um troçamento, assim, que, tipo, cara, realmente está acontecendo. Sabe? É isso que a gente queria. Tem amigos nossos que são músicos de outras bandas, de bandas nacionais e tal, que falam assim, pô, eu nunca vi um celeiro tão bom de músicos como o Criciúma. Como o Criciúma. Sabe? E isso é reflexo desse festival também. Porque a gente vê 15 bandas fazendo música autoral, né, uma quantidade de músicas boas. A maioria das bandas já lançou o material, a maioria das bandas já tem o que mostrar. Então eu acho que isso é muito positivo. Muito positivo, especialmente para a nossa região, que mostra que, eu não sei porquê, tem uma gama de talentos muito grande. Na real foi uma inscrição despretensiosa, assim, a gente não ia, sabe, não ia dar tempo, a gente não ia conseguir, muito menos, ser selecionado pelo tipo de som que a gente faz. Exatamente. Eu saí com as pernas tremendo, cara, eu desci com as pernas tremendo, eu, no primeiro abraço do meu amigo, assim, eu já, sabe, sabe, assim, porque eu botei minha alma para fora, sabe, isso é muito legal. Ele vai seguir em frente, ele vai fazer promessas, vai dizer que dessa vez vai mudar. Sem não esperava, e a vida passava, sem quem lhe responder. O que é mais difícil... Então, a ideia do Doze Horas Rock, cara, foi de uma ocupação do Sérgio Zappellini, o presidente da Fundação Cultural, que ele veio e me questionou para mim, porra, Jonas, como é que a gente pode estar ocupando o parque de uma maneira bacana, de uma maneira de estar chamando essa galera para participar? E eu, como participava de uma banda de rock e tal, e eu peguei, porra, falta espaço para essa galera de rock estar se apresentando com músicas autorais, sem nenhum compromisso. É uma oportunidade para uma banda que está começando, né, de tocar um equipamento legal, de fazer um show para uma quantidade legal de gente, né, então eu vejo isso como uma oportunidade da banda já ver, né, como se colocar numa situação de um show, né, com as condições que qualquer banda gostaria de ter. Então, foi dessa ideia que surgiu o Criciúma Doze Horas Rock. Foi dessa brincadeira aí. Eu e o Eurípides, a gente chegou questionando e pessoal ativo daqui da região de Criciúma, e deu nesse evento que está hoje, bacana pra caramba, com expectativa, assim, de, pô, estourar o parque. É bem essa ideia. A Fundação Cultural de Criciúma, ela representa todas as manifestações culturais, e em cima disso, o nosso objetivo foi transformar todas as manifestações em festivais, como o Festival do Rock, o Festival do Hip Hop, como nós temos também o Samba das Nações, que a gente tem aí há muitos anos também o Festival do Canto Coral. Então, é uma maneira de todo mundo poder fazer uma democratização de todas essas tendências culturais. Tipo, eu acho que não é só pra cena musical, mas pela formação de plateia também. Eu acho que é um passo bastante importante, fora todos os outros eventos que teve, pô, evento que foi muito bom, cara, pô, tinha um campeonato de skate rolando uns metros do palco, tinha oficina de grafite, galera com cobertura fodástica, sabe? Eu acho que vai ter muita coisa boa. Ó, na realidade, assim, ó, o ano passado eu fiquei surpresa, tá? Porque há muito tempo a gente não via, eu pelo menos não participava de um festival de rock, e o 12 Horas de Rock, o ano passado, pra mim, foi uma surpresa. Pra nós foi uma surpresa pela simplicidade das pessoas, pela maneira como o pessoal curte essa manifestação e por ver que todo mundo se diverte num clima bem agradável. É muito legal o lanche ser de graça, É muito legal, é muito legal tu ver um festival, um movimento de rock. Por exemplo, se você for filmar, tu tá vendo criança correndo, tu vê gente mais velha. O que você sente? Se eu morro em você? Eu acho que o diferencial do evento que acontece aqui, de qualquer outro festival de Santa Catarina é o fato dele ser democrático, né? Ele envolve qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que tiver afim de vir, assistir, pode vir. Não tem qualquer tipo de... Ninguém tá barrando ninguém aqui. E aí, tudo é para nos limpos. É o mais legal, por exemplo, teve bandas que não quiseram se apresentar, porque não gostaram do horário. Mas é muito legal, porque deu pra ver que o horário realmente foi sorteado, e foi assim, ó, cara, tu quer ou não quer? Entendeu esse? E foi assim, ó, bom, a ETA cobrou da banda, vim aqui ter culhão, porque o público tinha. Eu passei aqui as duas horas, uma e meia, eu fui almoçar, já tinha gente. A mescla que foi feita de não perder a tradição crucialmente do hardcore, e também, tipo, pô, não menosprezar isso. E mais também não menosprezar o que tá surgindo de novo, os movimentos novos. E o que as pessoas têm que entender do movimento novo, que Criciúma tem uma história, e o pessoal que faz parte dessa história entender que tá sendo construída uma história nova também. A gente não é uma banda que gera o som, que a, sabe, tipo, que é o Criciúma quer, assim, sabe, tipo, o Criciúma, a mentalidade Criciúma, né? E a gente tava com medo disso aí, sabe? Tipo, ah, os caras querem hardcore, querem rock clássico, e a gente não é isso, é totalmente diferente. Então, acho que pra gente, assim, pra mim, pelo menos, foi um marco, assim, sabe? Por ter valor às coisas simples Que nos tormentos mais difíceis Eu posso te ajudar Não estou aqui pra explicar Todas as regras do jogo Cada um Hoje o músico não se exige Pra ter uma banda, não se exige somente saber tocar e saber compor, né? Se exige saber tocar, saber compor, saber gerenciar, né? Saber levar a banda como um negócio Saber levar a banda como um, né? Com a vida pessoal também, que é bastante complicado, né? Exatamente Então, assim, eu acho que O mercado, hoje em dia, né? Já cobra de um profissional ser multifunções E na banda não é diferente Além de ser músico, saber tocar Tem que saber outras coisas também Como gerenciar a banda, principalmente Eu acredito assim, ó Como a gente tá numa fase de transição De mercado O mercado da música tá meio abalado, né? Tu não vê mais grandes empresas investindo Muito do capital privado tá sendo investido em banda Eu acredito que cada vez mais O cenário local Vire um mercado Mais forte Do que Eu acredito que menos bandas Internacionais venham pra cá E que a gente realmente dê mais valor As bandas locais Porque Esse festival é uma das provas Que pode ser movido uma economia em cima desse rock A tecnologia tá na mão, né, cara? Pô, tá cheio de estúdio de gravação na região A galera tá tocando Sabe? Vai citar mais valor pro músico daqui Eu acho que os punks nunca tiveram errado, cara O Do It Yourself nunca foi Tão em alta como agora, cara Vivos que acreditam em suas forças Que apontam Acredite na força que há dentro de nós Crei o que vier Meus punhos ficarão de pé Eu acho que tem uma importância muito grande Na cena musical Criciomense Principalmente nessa edição Porque a gente teve muita banda nova A gente teve Demonstrando a qualidade das bandas aqui E Eu acredito que isso vai A gente tá plantando bons frutos, assim Tu vai lá e ensaia no estúdio Do amigo teu Aí tu vai lá e grava Com o amigo teu também Tá ligado? Aí, pô, show Tá formando uma Simula a economia local, né? Aqui tá formando Tem pra divulgar Tu usa a internet pra divulgar Fechou, cara Marca show com banda de fora Que é de amigo teu Esse tipo de coisa, sabe? Então, é como o Thiago falou, cara As bandas daqui Vão começar a ser mais valorizadas O público, pô, tu pode ver o público tá aumentando O leque tá abrindo pra caramba Isso pra galera que toca, cara É tipo uma troca de informação, sabe? Coisa que eu achei super interessante É que o pessoal que Sei que não gosta desse tipo de som Chegou na gente assim Cara, que som foda Que show animal, assim E isso me tocou muito, sabe? Tipo, reconhecimento Por uma coisa que Que eu achava assim Cara, eu vou fazer de coração Mas eu não sei se vai dar certo Eu acredito que pro futuro desse evento Ano que vem Acho que tem algumas bandas Que já são consolidadas Que infelizmente esse ano não tocaram Que eles podem voltar ano que vem Eu acredito que bandas Que tocaram esse ano Estejam repetindo ano que vem Lançando CD Lançando trabalho novo Eu acredito que Mais uma vez falando A formação de plateia Acho que é a parte mais importante do evento Eu acho E, pô, 2014 De certeza vai estar de novo Vai ser do caralho Olha, a gente acredita Que assim, ó A cada ano que passa Esses festivais Eles vão aumentando, né? O Criciúma Rock Esse ano nós estamos com 15 bandas Aqui participando, né? E eu acredito Que a tendência é aumentar E daqui a pouco Virar um grande festival Se todo ano tiver um evento Assim de rock Aqui na cidade Com certeza Vai estar gerando um evento Um resultado legal Para a cidade, cara Esse que é o negócio Saber que tu fez um som Que tu não esperava nada E todo mundo vindo te falar Que, bá, que som legal Que som massa, cara Sim, deu mesmo Tipo O que valeu a pena O que tu fez, entendeu? Valeu a pena E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.